Brasil Meu Brasil brasileiro Meu mulato prisioneiro Vou cantar-se nos meus versos O Brasil, o samba Que dá bambuleio que fez O Brasil do meu amor Terra de nosso Senhor Brasil Pra mim Pra mim Pra mim Ah, abre a cortina do passado Tira a mãe preta do cerrado Bota o recongo no congado Brasil Pra mim Pra mim Pra mim Deixa Cantar de novo o trovador Americólia, o da rua Toda a canção do meu amor Quero Ver essa dona caminhando Pelo céu Arrastando Vestido Cantar de novo o trovador Pra mim Pra mim Pra mim Brasil Brasil Terra boa e gostosa Da morena cestrosa Que olhar indiscreto O Brasil Samba, rica, bambuleio que fez girar O Brasil do meu amor Terra de nosso Senhor Brasil Brasil Pra mim Pra mim Brasil Brasil Ah, este coqueiro que dá coco Onde eu amarro a minha rede Nas noites claras de um ar Brasil Pra mim Brasil Pra mim Brasil Brasil Ah, houve essas fontes murmurantes Onde eu mato a minha sede E aonde a lua vem brincar Ah, este Brasil lindo e trigueiro É meu Brasil É meu Brasil, brambuleiro Terra de chamba E pandeiro Brasil Pra mim Pra mim Brasil Pra mim Brasil Brasil E quando eu vou te dar É minha sede Eu não vou te dar